Eu te dei amor, você não deu moral Agora que perdeu, se arrependeu Quando eu te dizia pra me dar valor Você não quis saber, falava que é caô Agora se arrepende, quer voltar atrás Hoje eu te falo, eu que não quero mais Quando me vê rebolando, jogando cabelo e chamando atenção Pode ficar louquinho, se liga novinho Hoje eu não quero, não Nessa não ser boa, hoje eu vou rebolar Eu vou mordendo a boquinha Deslizando a cinturinha pra te provocar Eu te dei amor, você não deu moral Agora que perdeu, se arrependeu Quando eu te dizia pra me dar valor Você não quis saber, falava que é caô Agora se arrepende, quer voltar atrás Hoje eu te falo, eu que não quero mais Quando me vê rebolando, jogando cabelo e chamando atenção Pode ficar louquinho, se liga novinho Hoje eu não quero, não Nessa não ser boa, hoje eu vou rebolar Eu vou mordendo a boquinha Deslizando a cinturinha pra te provocar Ah, uou, só pra te provocar Uou, só pra te provocar Ah, uou, só pra te provocar Uou, só pra te provocar Eu te dei amor, você não deu moral Agora que perdeu, se arrependeu Quando eu te dizia pra me dar valor Você não quis saber, falava que é caô Agora se arrepende, quer voltar atrás Hoje eu te falo, eu que não quero mais Quando me vê rebolando, jogando cabelo e chamando atenção Pode ficar louquinho, se liga novinho Hoje eu não quero, não Essa não ser boa, hoje eu vou rebolar Eu vou mordendo a boquinha Deslizando a cinturinha pra te provocar Ah, uou, só 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 pra te provocar Quando me vê rebolando, jogando cabelo e chamando atenção Pode ficar louquinho, se liga novinho Hoje eu não quero, não Essa não ser boa, hoje eu vou rebolar Eu vou mordendo a boquinha Deslizando a cinturinha pra te provocar Ah, uou, só pra te provocar Ah, uou, só pra te provocar Ah, uou, só pra te provocar Pra te ver delirar Precive de lira Precive de lira